Música Vice-Ministro de Infraestrutura, Júlio do Carmo, a fiscalização do projeto de reabilitação e manutenção de estrada rural no Nacional, Nebelau e no município de Armera. A foi em remata fiscalização, Vice-Ministro de Infraestrutura convoca a queda sem contra o diretor de companhia CIRAM ou de reavaliar o projeto da Universidade que finaliza no bolo de atenção para a companhia CIRAM e acelera o projeto de RIRACN. A companhia CIRAM assina o contrato em 2022, e a obra é concluída. Se o projeto é remata em maio de 2024. Se o projeto é remata em maio de 2024, o projeto é remata em maio de 2024. 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 O contrato 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 é remata em maio de 2024. se enfrenta ou dificulta o projeto balão na termina do contrato nebe-iha. Mas o governante não tolera, não afirma que se estende o contrato nebe-iha e já tinha no Rio Rua Nulo Recienrua. O governo foi ultimato para a companhia nebe-iha implementa o projeto e o território nacional e finaliza o projeto para o Rio Rua Nulo Recienrua e já tinha no Rio Rua Nulo Recienrua. Quando a companhia cumpre a decisão, o governo se lajou o pagamento, não cancela o contrato. Total orçamento nebe-iha o governo anterior aloca para o setor e a infraestrutura e o território nacional Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen.